Porta do carro pra você descer, meu amor, meu amor Fiz um poema das flores que eu te dei Na inocência de quem acredita no amor, no amor Minha paixão era pra valer, todos os meus sonhos eram com você Em matéria de amor e carinho, tava tudo certo mas do nada você me deixou Você me deixou, você me deixou Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel Você bateu asas e voou, 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 voou Para o novo amor, novo amor Quando eu joguei um caminhão de açúcar no seu mel Você bateu asas e voou, 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 voou Para o novo amor, se liga amanhã Aí, perdi na moral meus estudos, tá ligado? Um gavião aí, maluco aí, rodou ela, falou que tava olhando o maluco com outros olhos, tá ligado? Depois de comer comida fresca, eu vou comer comida requentada Depois de ser um fiel, tá ligado? Vou virar amante, mancada Perdi, perdi na moral, vou torcer aí pro casal ser feliz Vou torcer mais ainda pra ser feliz Ele vai ter que me indenizar em academia aí, ó Aí, ó, gastei meu dinheiro todo, tá ligado? Mó corpão, perdi na moral, tá ligado? Mas vou falar pra esse maluco aí, ó Eu sou bom, eu sou bom Mas não sou bombão Me abraça que eu tô com frio, hein? Me abraça que eu tô com frio, perdi, mano Entra aí na minha página aí, tá ligado? Pra desenrolar, pra levantar minha moral Vou até dar um tempinho de gravar Perdi, mano O maluco levou meu x-tudo aí Tá ligado? Perdi meu x-tudo Um abraço aí, um beijo, tá ligado? Fica com Deus Alô, Pombal, ô Eu amo vocês, mané Porra, vocês tá levantando meu face, hein? Perdi meu bombom, mano Perdi meu bombom Tá ligado? Meu x-tudo foi embora Minha costela Minha costela com batata, mané Tá ligado? Meu frango com quiaba Aí foi embora Fui, fica com Deus Fui que eu tô com pressa, hein?